Gente, eu tô sem paciência, eu tô tentando achar a minha áurea, ó. O que acontece é o seguinte, tem um monte de gente querendo aprender idioma, eu tô aqui de professora. Deixa eu pegar uma reguinha. Na verdade, isso aqui é um chopstick, aquele pauzinho, né, de comer comida asiática. Serve. Eu tô aqui de professora pra dar palmatória, cadê? O negócio é o seguinte, tem um monte de gente querendo aprender idioma, querendo aprender inglês, querendo aprender coisa. E algumas vezes, algumas pessoas perguntam pra mim pelo fato de eu ter tido algumas oportunidades de viajar, de ir ali, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, perguntam pra mim, Raquel, resolve meu problema, arruma isso pra mim. Como é que eu vou arrumar isso pra você, meu querido? Mas eu resolvi, eu fiz aqui uma lista de coisas que fala tudo pra você aprender outro idioma, vamos colocar como exemplo inglês. Tudo que você pode fazer para se ajudar, sem gastar dinheiro e ou gastando dinheiro. Mas, uma forma eficiente pra aprender de fato. Tem um monte de gente que já perdeu vários anos com uma enrolação de querer aprender, blá, 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 e não aprendeu. Então, agora vamos direto ao ponto. Papo reto. Tá. Primeira coisa. Vontade, determinação, decisão, ação. Você quer aprender? Então, decide. Eu vou aprender inglês a partir de hoje. Eu falo inglês. Se eu falo, hello, how are you, e é tudo, você fala inglês. Você fala três palavras, mas você fala. A partir de hoje, comece a dizer... Nossa, olha a minha roupa. Comece a dizer, eu falo inglês. Roupa de em casa, né? De faxina. Eu falo. Pronto. Decisão. Decisão e ação. Segunda coisa, ter seu coração e mente que você fala inglês. Você tem isso em você. Você fala inglês. É a autodeterminação. Tá decidido e pronto. Ponto final, sem ter dúvida. Não tenha dúvida de que você é capaz. Eu tenho, eu vou... Tô falando, eu já comecei, já tô falando. Vocês sabem o que eu falo? Eu falo. Beleza? Cara de pau. Ok. Agora vamos pra umas dicas mais práticas. Essas duas que eu falei aí, de decisão e ação, pode não parecer prática, mas você faz toda a diferença. Tá. A partir de agora acabou desculpas. Certo? Você tá motivado, você vai falar inglês. Acabou as desculpas. Então, você vai mudar tudo na tua vida para inglês. Seu celular, sua televisão, seu computador, seu videogame, seu raio que eu parta. Tudo em inglês. Você tá acostumado com essas patifarias de eletrônico. Usa todos os dias. Você sabe, sem ler o que tá escrito, o que é cada função. E mesmo que não saiba, aquilo celular, esses eletrônicos que foi criado pra massa, pra todo mundo, inclusive eu, é uma coisa auto-indicativa. É uma coisa óbvia. É uma coisa pra um burro não pensante. É uma coisa intuitiva. Então, você vai descobrir como é que se usa todos os seus eletrônicos em inglês. Não vai te fazer diferença o fato de tá usando eles em inglês ou não, cansei do óculos. Não vai fazer diferença, certo? Então, muda tudo pro inglês. Não se esqueça de que é tudo. Segunda coisa, a tua casa, a partir de hoje, vai ter um adesivinho. Deixa eu achar um exemplo aqui pra vocês. Vai ter um adesivinho escrito o nome de cada coisa em cada coisa. Esse aqui não é de inglês, porque eu tô estudando chinês. Então, ó, tá aqui o nome da coisa, né? Digamos que é o nome da coisa em inglês. Você não tem um pronto assim? Escreve. Pega aqueles stickers, aquela coisinha lá da 3M. 3M, empresa boa, fazendo propriedade. Então, pega lá o negocinho e escreve. E coloca na coisa. Como assim? O que você tá falando? Você pega o adesivo e você vai colar lá. Geladeira. Refrigerator. Refrigerator. Você vai colar lá. Toda vez que você abrir a porra da geladeira, você vai ler Refrigerator. Então, você vai saber que aquilo é, em inglês, Refrigerator. Aí você vai lá, sei lá, meu, tu vai no banheiro, tu vai apertar Descarga. Tu vai... A hora que você vai apertar o negócio, tá lá escrito Flush. Você sabe como é que fala Descarga em inglês. Você vai fazer isso na tua casa inteira. Daí, tu vai saber como é que fala tudo. Intuitivamente. Mesmo que você ache que você não tá lendo, toda vez que você passar naquele lugar, que você mexer naquela coisa, você vai falar tudo o que tem na tua casa no mínimo, tudo que tem dentro da tua bolsa, tudo que tem na tua carteira, tudo que tem em todo lugar. Então, o carro vai estar lá em inglês. Um adesivinho escrito. Ah, é ridículo, é engraçado. Vou decidir. Qual que é teu objetivo? Falar em inglês. Ok. Ah, aliás, teus convidados vão aprender junto com você, querendo ou não. De tantos eus adesivinhos. Achar engraçado. E te copiar. Certo? Isso foi uma ideia minha. Eu inventei isso. Só que eu achei que era uma ideia tão boa, mas tão boa que eu falei, não é possível que alguém já não tenha feito isso. Aí eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar. Porque eu queria, né? A preguiçosa, eu queria comprar os adesivos já prontos. E eu ia ter que escrever em todos eles. Mas, foi muito difícil de achar, porque eu tava procurando adesivos em chinês. Não tava achando nada. O único material que eu achei foi esse daqui. Um material excelente. Eu vou colocar na descrição. Olha, eu não sou youtuber. Eu não sei como é que elas fazem pro negócio aparecer bem certinho lá na frente. Beleza? E esse material, ele tem já os stickers dentro dele, os adesivos. Uma dica. Nesses adesivos, não simplesmente pega qualquer adesivo e sai colando. Porque a tua mãe, se tu mora com a minha mãe ainda, vai te matar. Quando ela quiser tirar o adesivo, o adesivo não sair. Então, o que você faz? Pega o sticker mesmo. Porque aquela coisa lá não é uma cola tão forte. Não vai prejudicar nenhum móvel, nada. Certo? Ou, sei lá. Seja criativo. Mas não vai estragar os móveis. Certo? Ou, sabe a etiqueta de preço? Aquela lá é dura de sair. Mas eu já usei dela. O que eu fiz? Eu coloquei um papelzinho no meio. Pra não colar. E deixei colar só nas beiradinhas. Deu um trabalho do caramba. Mas, serviu pro que eu queria. Bem... E pra você saber como é que fala corretamente o nome das coisas pra você colar... Porque depois você coloca um adesivo escrito errado e vai aprender errado. E aí nunca mais vai sair da sua cabeça a forma errada. Então, faz a coisa direita. Faz uma vez só. Eu recomendo esse material aqui. Ele é da editora DK. Ele tem... Esse aqui é em chinês, mas tem o português e inglês. Tem qualquer idioma. Chama... Dictionary Visual. Ele tem dentro os desenhos dos nomes das coisas. Tá vendo? Tu pode colocar o nome das coisas no teu guarda-roupa. Ele tem o nome das coisas de toda a tua casa. De mapa. De tudo que você imaginar. De instrumentos musicais. Do que você quiser. Escritório. Animais. Ele tem colorido o nome das coisas. Então, ele é tão fácil. Intuitivo. Excelente aquisição. Barato. Ele custa 15 dólares nos Estados Unidos. 17 no Canadá. Com certeza deve achar no Brasil também. Vou deixar na descrição. Cara, por que eu tô fazendo esse vídeo? Nem youtuber eu não sou. Esse é meu primeiro vídeo. Se deve ser, quem sabe eu não faço mais. Se alguém tiver paciência de me ouvir, né? Que eu sou tão enrolada pra falar, gente. Acho que eu vou tentar melhorar isso. Certo. Outra dica. Outra dica agora. Vamos pular. Vamos pular de... Tópico. Assistir filmes em inglês. Animação. Série. Musical. O que você gostar de assistir. Em inglês. Mas... Como? Qual a melhor forma? Porque... Pô, eu não falo nada. Como é que eu vou assistir? Eu não... Ótimo. Ah, coloca lá. Inglês com legenda em português. Você assiste uma vez o filme, a série, o que for. Aí você assiste outra vez o mesmo filme. A mesma série. Inglês com legenda em inglês. Em seguida, assiste novamente inglês sem legenda. Você vai assistir no mínimo três vezes. Pode ser mais quatro, cinco, seis, sete. Um mesmo episódio. Porque tu vai aprender tanto. No começo é meio difícil. Mas tu vai aprender tanto, mas tanto com isso. E se tu é esperto, pega uma coisa que tu sabe que você vai ficar viciado. Por exemplo, Friends. Friends é uma linguagem simples. Que pra algumas pessoas é uma ótima maneira de aprender inglês. Porque é uma coisa do dia a dia. Pra outras pessoas, ah, eles falam muito rápido. Não vai ter jeito de fugir disso. Mas o mais fácil, fácil, fácil é desenho animado pra criança. E como hoje em dia a animação tá super na moda. É praticamente uma coisa pra adulto. Adulto bobo. Eu. Animação é a coisa mais fácil. Em seguida, eu recomendo Friends. Fantástico. Não vai pegar uma série muito complicada. Porque vai ter palavra mais difícil. Mas, demorou. Faz alguma coisa. Ok? Não pula essa parte. Em seguida, amigo gringo. Ah, verdade. Ou brasileiro com bom nível em inglês. Ou, teu idioma. Ter alguém pra conversar. Não sabe, pô. Faz amizade. Internet tá aí. Se tu conhece algum estrangeiro. Cola no cara. Cola na mina. Conversa. Mete a cara. Fala tudo errado. E, aliás, o nativo. Toda vez que tu fala uma coisa muito errada. Se ele tem intimidade com você. Ele vai te corrigir. E. Às vezes, eles até acham grosseiro ficar corrigindo o tempo todo. Mas, quando é muito absurdo. Eles te corrigem. Porque eles não aguentam. Agora. Tipo assim, cara. Vai lá. Enche o saco do cara. Fala. Fala. Conversa. Conversa. Se você não conhece ninguém estrangeiro. Fala com o brasileiro. Alguém que tá aprendendo também. De preferência. Alguém que tem um nível melhor que o teu. Conversa. Mete a cara. Certo. Curso ou YouTube. O que você tá fazendo agora? Se você tem dinheiro. Ou não tem. Vai se matar pra pagar. Não interessa. É bom o curso. A escolinha lá de inglês é bom. Ela não faz milagre. E a pessoa que vai com essa esperança. E fica lá 10 anos estudando. E não aprende. Não vai aprender. Porque tá faltando aquela coisa que eu falei primeiro. Que parece bobeira. Decisão. Ação. Eu falo inglês a partir de hoje. Tá faltando isso. Entendeu? Tá faltando esse fogo. Fogo no zóio. Certo? Então. Sobre escola. Como é que eu vou escolher a escola? Cara. Vem a escola que você se identifica. Qual que é a escola? Se você pode ir numa escola. Se você não pode ir numa escola. Compre um material. Um material que você acredita. Olha o material primeiro. Por favor. Um material que você acredita que aquele formato de ensino vai funcionar pra você. Você compra um material de acordo com o teu nível e manda ver. Seguida. Materi... Eu já falei. Ler livros. De preferência livros que você já leu em português. Ou... Sei lá. Na língua que tu fala. Comprar livro. Ler livro. Ou... Pra quem gosta de coisa eletrônica. Eu tenho esse aqui. O Kindle. Do Amazon. Eu não preciso ficar. Porque... Por causa do meu trabalho. Que viajo muito. Sou aeromoço. Eu não tenho como ficar carregando livro. Então eu comprei isso aqui. Leio livro. Qualquer coisa que me interesse. Tá aqui. Em inglês. Ou no idioma que eu tô aprendendo. Eu gosto de estudar línguas. Certo. E se tu não gosta de estudar língua. Ler também. Você tem que aprender. Não interessa se você gosta ou não. É uma coisa mandatória. Você tem que aprender na tua vida. Depende. Se você realmente quer morar no mesmo lugar. Morrer no mesmo lugar. Nunca fazer nada. Talvez não precise. Mas se você quer um emprego melhor. Pra qualquer coisa. Hoje em dia até a empregada doméstica tem que falar inglês. Tem que falar pra qualquer motivo. Qualquer coisa que tu estuda psicologia. Direito. O raio que o parta. Qualquer coisa que você estuda. O inglês é um alavanca tua carreira. Precisa. Tem que ter inglês, espanhol. Tem que ter. Pra qualquer coisa. Certo. Pensar em inglês. Conversar consigo mesmo. Orar. Rezar. Em inglês. Por que não? Deus entende todos os idiomas. Sério, gente. Pensar em inglês. Se forçar a pensar em inglês. Você fica assim. Nossa. Olha no espelho. Olha. Eu tô com uma espinha aqui. Como é que eu falaria isso? Oh, I have a pimple. Oh, wow. Sair falando e pronto. Pensar. Conversar. Entendeu? Trocar uma ideia. Reflexão. Meditar. Outra dica. Ouvir música. Música é vida, gente. Que delícia. Tá ligado? Aquele coisa. Ipad. Android. Celular. Rádio. Sei lá. O que você usa pra ouvir música. YouTube. Começa a ouvir a música com o... Lyrics. Lyrics. Como é que fala? Vou pesquisar depois. Porque eu não sei editar pra parar e ir lá ver. Entendeu? Eu não sei editar. Se isso aqui der certo aí. Se eu tiver 100 mil inscritos. Aí eu vou aprender a editar. Mas por enquanto não é minha prioridade. Então tu vai ouvir música. Com a escrita da música em inglês. Você vai ouvir a música com a tradução em português. Você vai ouvir a música sem nada. Então as músicas que você tá acostumado a ouvir no caminho. Aquelas músicas você tem que saber a letra. Você vai ver a tradução. Vai estudar a letra da música. A música do teu dia a dia. Por quê? Dessa forma você vai estar se condicionando. Assim fazer esforço maior. Depois que você aprendeu as letras daquelas músicas que você tem. Você vai estar se condicionando. Se obrigando. Tudo que você faz tem ali o bendito do inglês. E você tá entendendo o que tá acontecendo. Se é umas músicas muito loucas. E tu gosta de ouvir um rap. Dá pra pegar pelo menos o refrão ali. E tentar entender. Porque o resto é perco de tempo. Chega de marra. Chega de falha. Quem nunca falha. Fala erra. Só te jogando a primeira pedra. Aqui na terra. Vestir pega. Fica violento. Então. Tenta ir só no refrão mesmo. E tentar entender ali mais ou menos. Tenta ouvir uma coisa mais normal. Pelo menos enquanto você tá aprendendo. Você vai achar alguma coisa que você gosta. Escuta country. Adoro. Ok? Gente, eu não entendi o que eu escrevi. É isso. Dessa forma você já se condicionou a aprender. O idioma. Tenta ali uma mordidinha por dia. Dez minutinhos por dia. É nada? Não. Não é nada. Nada é o que você tá fazendo hoje. Aliás. Antes de hoje. Antes de ontem. Porque quando você não tinha ainda pesquisado o vídeo. Se tu tá pesquisando o vídeo aqui. Pra aprender inglês. É porque agora tu já está fazendo alguma coisa. E por que não levar isso a sério. Tapa na cara. Vai que é tua, Tafarel. Vou tentar organizar melhor essas coisas que eu falei. Que eu escrevi ali. Pá, 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 pá. As dicas. Essas dicas podem mudar a tua vida. Cuidado. Tchau. 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 Tchau.